Oh, linda rosa Pecaminosa criatura Me deixa assim sem armadura Minha alma é tua, você não vê Desfaz o laço Que deu um nó no meu destino Deixa eu ser mais que um bom menino Pra te amar, te proteger Eu tô no balanço das ondas, tô num navio Olha, eu tô em pleno deserto, sentindo frio É que eu tô saindo pra fora, pra entrar pra dentro Peco na ortografia, mas sagrada é o sentimento Eu tô embaixo do teto, mas tô na laje Já não sei dizer fantasia ou realidade Toda vez que eu subo pra cima, desço pra baixo Peco na ortografia, mas sei que em você me acho Sou linda rosa Pecaminosa criatura Te deixo assim sem armadura Minha alma é tua, você não vê Desfaz o laço Que deu um nó no meu destino Vem cá ser mais que um bom menino Pra me amar, me proteger Eu tô no balanço das ondas, tô num navio Olha, eu tô em pleno deserto, sentindo frio É que eu tô saindo pra fora, pra entrar pra dentro Peco na ortografia, mas sagrada é o sentimento Eu tô embaixo do teto, mas tô na laje Já não sei dizer fantasia ou realidade Toda vez que eu subo pra cima, desço pra baixo Peco na ortografia, mas sei que em você me acho Sou linda rosa Eu tô no balanço das ondas, eu tô no balanço das ondas, eu tô no balanço das ondas, eu tô no balanço das, 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 eu tô no balanço das